Oi lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial, eu tô aqui com a Jaya, que vocês já conhecem, já gravei um vídeo aqui com ela no canal e hoje eu tô gravando um monte de vídeo com ela. Tô chorando ali. A gente vai gravar hoje uma tag bem divertida que se chama, é, não é tag, né? Não, é trote. É trote. É pior que tag, é trote. Chama trote e aí eu vou passar, mostrar umas palavras pra ela e ela vai ligar pra pessoa e depois ela vai me dar as palavras e eu vou ligar. Gente, tá muito engraçado, eu vou chorar aqui. É, fica ligadinha assim aí então e não esquece de clicar no gostei aí pra mim depois e se inscrever aqui no nosso canal. Vou deixar o da Jaya aqui embaixo também pra vocês acompanharem essas makes bafônicas que ela faz, tá bom? Obrigada. Um beijo. Lê. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Ei, deixa eu te falar. Tô. É, você sabe se o caminhão do pai tá lá no barracão, lá em cima? Caminhão do pai tá lá no barracão? Não. Não tem nenhum? Não? Ah. Por quê? Não, é que... É que eu queria... É que hoje vai passar um Saturno aqui em Londrina, você ficou a saber? Passar um Saturno? Vai, vai. É que hoje vai passar um Saturno aqui em Londrina. Tá aí. É que Saturno? e aí é aquele negócio que passa na ensino no céu ler é verdade não é a gente falar pergunta para a mãe que ela quer um cachorro que tem uma menina minha minha que tá doando um cachorro aqui fala pra ela que é um pitbull é ver essa mãe quer é é cadê a bola do artur eu tô aqui manda um beijo no vídeo beijo gente eu não sei, vinte e meia você tem que ficar quieto oi, onde você está? tem muito credório o Wagner, você vai almoçar? vou você vai comer salada de pepino? por que? porque eu estou com vontade será que lá tem? não sei não, acho que tem né será? mas você vai com quem? pepino, eu vou comer alaga ah, tá estava frio estava frio esses dias né o que você estava falando com a Wagner? você não está me escutando? você não está me escutando? eu estou sabe o que eu estava vendo? que em Curitiba, semana passada teve até neve alguém quer ver o que deu? nada nada, o que você está ocupado? não espera só um pouquinho espera aí eu não acredito que eu falava essa meu, meu ô Wagner você não acredita que aconteceu aqui uma menina provou uma calça e ela estava menstruada menstruada sujou a calça sujou toda a calça sujou toda a calça? sujou toda a calça, ela estava menstruada nossa, que nojo meu vai ter que lavar vai ter que lavar, vai ter que levar embora que menina porca eu estou rindo de nojo imagina quem está estragando? quem está estragando? quem está estragando? quem está estragando? eu sei minha mãe está está atendendo uma cliente hein hein acabou? Wagner Wagner dá um oi para o meu vídeo você acabou de participar do meu vídeo dá um oi para o meu vídeo é você está participando do meu vídeo dá tchau tchau tá eu e a pã eu que gente eu acertei ele não adivinhou agora é você gente essa aqui eu já quis certo? oi pã oi Fer o que você está fazendo? eu vou dar banho das minhas cachorras agora viu? deixa eu te falar tem uma amiga minha que ela vende uma sabe aquelas bolas de dar para cachorrinho brincar? Fer bola? é bola que você dá para os cachorros tem bola? é bola que você dá para os cachorros brincar sabe? aquelas bolinhas de cachorro brincar ah então ela está vendendo não sei ela está vendendo umas aí eu vi que você tem cachorro e eu ia ver se você não queria eles brincam? ah não é de brincar muito não tem umas coisas que ela nunca brinca ah ah então tá eu vou falar para ela o Fer você vai na festa junina você vai na festa junina hoje? Fer não eu vou sim mas só que daí ela tipo acho que eu vou ficar até umas 11 e meia ah menina você acredita que o meu carro quebrou? eu vou estar aqui de caminhão não acredito eu porque quebrou que gente gente? ah então é que a minha mãe está sem carro eu vou pegar o caminhão do meu pai que está lá ah mas que horas que você vai para a festa? ah eu estou pensando em umas 7 e meia mais ou menos né aquela hora lá de do planeta Saturno aham viu você quer que eu passei e te pegar? ah quero eu passo e ganho umas 7 horas mais ou menos o Fer mas você já deu banho nos seus cachorros? não não eu vou dar banho agora nos meus cachorros e vou tentar fazer minha unha do pé que está enorme não vou conseguir nem colocar a mão na frente olha a minha não está muito diferente não pera aí um pouquinho que está passando um carro de som aqui pera um pouquinho tá bom o Fer posso te falar uma coisa? ah pode você lembra? sabe aquele vídeo que eu gravei da receita da vovó lá com o ovo? sei lembro então menina tem uma galinha comentando naquele vídeo que eu estou com a raiva dela nossa senhora tem uma galinha com a raiva tem uma galinha com a raiva em vídeo do ovo e a galinha está comentando? é acho que a galinha se doeu que eu usei os ovos para pôr no rosto daí ela está comentando lá ué ela está comentando tipo como? é uma vaca mas ela está comentando o que? o Fer Fer eu não sou louca não tá eu estou gravando um vídeo e você está participando dele ai sua louca você não fica assim então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo fiquem se divertindo um pouco já deixa seu like aqui para a banda se inscreve se inscreve no meu canal é isso então é isso gente um beijo e até o próximo vídeo tchau sabe quem está grávida? quem? nem te conto Fia sabe quem está grávida eu vou te ver tchau 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 tchau